Saudações, Delicioso! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Cano Nobre, meus amigos! Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso! Sim, rapaz! Agora nós temos novas informações aqui sobre o jogo, pessoal, vindas diretamente do diretor de arte da franquia que está trabalhando agora no Street Fighter 6, que é o nosso querido Kaname Fujioka. Sim, ele deu uma entrevista para o site Game Informer, que está fazendo uma cobertura de Street Fighter 6 aí nesse mês de novembro, e passou um pouco de detalhes aí acerca da criação do design de cada um dos personagens de Street Fighter 6 anunciados até agora, e ele passou algumas informações bem interessantes sobre como eles pensaram ali para poder construir a aparência de cada um desses personagens. Então, se você já está curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos da Mareca do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o nosso site, que é o meialua.net para vocês ficarem ligados lá nas notícias de games e, principalmente, análises dos jogos e críticas de filmes também que nós estamos fazendo por lá. Beleza, meus amigos? Então, bora lá, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela? Vamos lá. Aqui a gente está no site do Game Informer, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois na entrevista, na íntegra, eu deixo o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado. A parte aqui de cima é o Fujioka falando um pouquinho da história dele com Street Fighter 6, que ele nunca teve a chance de trabalhar ativamente num jogo principal da franquia. E agora, no Street Fighter 6, ele fez uma amizade com Nakayama e tudo, que é o diretor da parada, e aí ele teve essa oportunidade, entendeu? E aí ele aproveitou, né, que eles estavam lá, o pessoal do Game Informer fazendo essa cobertura e tudo, e ele falou um pouco sobre o design, como é que foi criar cada um desses personagens aqui do Street Fighter 6, sejam eles os clássicos ou até mesmo os novos que já foram anunciados para o jogo, né? Bora ver um pouquinho aqui dos conceitos, das ideias que eles tiveram na criação de alguns dos personagens, começando aqui pelo nosso querido Ryu, onde ele disse o seguinte, Ryu sempre foi o personagem principal ou personagem icônico da série de Street Fighter, diz Fujioka. Queríamos um visual de mestre envelhecido que mostrasse todo o treinamento que ele fez. Existem alguns elementos óbvios do design de Ryu que mostram sua idade, seja a barba ou a faixa que lembra o Gouken. Sim, a gente tinha até reparado nessa faixa que passa aqui pelo corpo dele, né, que haviam comentado que lembrava muito mesmo a faixa do Gouken. Então essa aparência dele de mais envelhecido, de mais experiente e tal, teve essa inspiração do seu mestre também, por assim dizer, né? E aí seguindo aqui, temos mais dois personagens que eles inclusive traduziram aqui ao pé da letra, né, que eu fiz a tradução no Chrome como Lucas, mas é Luke. Começando pelo nosso querido Ken. Minha impressão de Ken é que ele foi sempre o personagem ardente e explosivo, literalmente ardente e explosivo, diz o Fujioka. Ele também tem um senso de moda mais forte em comparação com um personagem como Ryu, por exemplo. Eu queria enfatizar isso, mas ao mesmo tempo, Ken era visto como um personagem lúdico em títulos anteriores e o Ken realmente é um cara, digamos, mais vaidoso se comparado ao Ryu, porque o Ryu não tá ligando pra isso, ele quer focar no seu treinamento ali. Não que o Ken não foque no treino dele também, mas a ideia que eles quiseram passar foi essa daqui com relação ao nosso querido Ken. Inclusive, a gente trouxe um outro vídeo falando sobre o personagem aí, né, com relação ao que ele tá passando na vida dele e tudo mais, que a gente vai entender um pouco mais quando o jogo foi lançado e quando tivermos também em mãos as HQs que eles vão fazer pra poder complementar a história do Ken, que isso vai ser muito legal. Continuando aqui com o nosso querido Luke. Luke, sendo o personagem principal, sentimos que realmente queríamos que ele fosse um personagem direto e fácil de se relacionar, sem muitas curvas em comparação com Ryu, que sempre foi o personagem principal ou personagem icônico da série Street Fighter, diz o Fujioka. Queríamos fazer Luke um pouco diferente e ter algum contraste entre a aparência disciplinada e envelhecida de Ryu e Luke. Queremos fazer de Luke a figura do protagonista, mas diferenciá-lo de Ryu em sua aparência e história. Queríamos fazê-lo ser um tipo de personagem mais colorido e refrescante, com cores fáceis de entender, com ênfase em azul e laranja. E isso reflete realmente muito aí na vestimenta do personagem, não no design como ele foi feito ali na principal roupa, que agora eles têm os outfits principais. Mas nós já vimos também aí algumas roupas secundárias, por assim dizer, que eles vão trazer pra esses personagens. E eu, particularmente, achei o design do Luke bem legal, cara. Assim, a questão de roupas e tudo, e como eles fizeram a aparência dele. E aí, continuando aqui, nós temos o nosso querido Gaio. Olha aí. Semelhante a outros personagens clássicos, queríamos mostrar esses elementos do envelhecimento com Gaio também, diz Fujioka. Queríamos enfatizar o fato de que ele é um soldado de coração. Sinto que não importa o quanto ele envelheça, Gaio será Gaio na maior parte do tempo. Há certas coisas que mudaram, seja sua massa muscular, ou o fato de agora ter um cavanhaque que mostra a sua idade. Mas, para além disso, queremos dar-lhe alguns toques mais pessoais. Dêmo-lhes um relógio, porque é muito cuidadoso com o tempo. É um personagem que é muito voltado pra isso, tá? Inclusive, na parte de história do personagem ali, quando a gente lê no site do Street Fighter, fala sobre isso. E aí, meus amigos, continuando aqui, nós vamos agora pra nossa querida Chun-Li. Ela foi provavelmente uma das personagens mais difíceis de criar com este título, especialmente porque um dos criadores originais de Chun-Li é um dos meus mentores. Eu definitivamente quero respeitar isso e fazer uma versão de Chun-Li que seja apropriada para Street Fighter 6. Chun-Li é amada por muitos jogadores de épocas diferentes e é quase como se tivesse em sua própria versão ou interpretação da personagem. Então, como posso fazer uma Chun-Li que satisfaça as expectativas de todos enquanto faço algo novo para Street Fighter 6? Isso foi um grande desafio para mim. Em termos de temas de Chun-Li, queríamos enfatizar o fato de que ela foi capaz de derrotar a Xadalu e ela está um pouco mais velha agora, semelhante a Ryu. Esse trecho final aqui ficou muito esquisito a tradução, mas aqui basicamente fala na parte em inglês, né? Que ela agora está um pouco mais velha e que ela treina outros agora que são mais novos que ela, entendeu? Poder ensiná-los a se defender e tal, como a gente vê no trailer ele acontecendo também. E aí, seguindo aqui, meus amigos, bora para Dawson e Blanca. Dawson. Ele é um personagem muito difícil de transmitir como alguém que é sobre-humano e trabalha de maneiras que não são tão padrão assim com relação aos outros personagens, diz o Fujioka. Isso é definitivamente um desafio para mim. Ele sempre foi quase um tipo de eremita, um personagem mais velho, então nos esforçamos muito e pensamos em certas expressões, sejam as rugas em seu rosto ou a sua barba. Passamos muito tempo tentando descobrir como um personagem envelhecido como o Dawson ficaria com ainda mais idade. Porque realmente, desde os jogos antigos aí, o Dawson já aparentava ter uma aparência de mais velho mesmo. Para eles, foi um desafio para poder tentar demonstrar que ele estava ainda mais velho. E por conta da utilização da RE Engine, isso foi possível, né? Poder mostrar as rugas dele e tal, a questão da barba também. Traz essa característica de que ele realmente está mais velho, então ficou muito legal o design dele, eu pelo menos gostei bastante. E aí, vamos para o nosso querido Blanca. Para este título, queríamos enfatizar as texturas mais realistas para os personagens, mantendo a singularidade deles, que são um pouco diferentes das figuras humanísticas, seja como Ronda ou Blanca, diz Fujioka. Pelo que eu entendi dessa declaração dele aqui, relacionada ao Blanca, eles quiseram fazer o personagem com os traços mais humanos, por assim dizer, que a gente vê que o rosto do Blanca mesmo, ele está mais humanizado do que fera, se comparado aos outros jogos, né? E eu acho que é por isso que ele cita essa questão de enfatizar texturas mais realistas dos personagens, e eles acabaram trazendo isso para o Blanca também. E aí agora, vamos para a nossa querida Kimberly, meus amigos. Ela é como a última peça do trio de Luke, Jamie e Kimberly, que está quase relacionada a como Ryu, Ken e Chun-Li eram na geração mais velha de Street Fighter, diz Fujioka. Queríamos recriar esse relacionamento com novos personagens, então Kimberly é a última peça desse quebra-cabeça, essencialmente. Não apenas isso, mas queríamos fazer desse trio um grupo diversificado, com Kimberly sendo uma mulher afro-americana apaixonada por cultura ninja. Ela quer ser como o Gai, então ela pratica o estilo Buxin Ryu, mas ao mesmo tempo, ela é uma personagem muito atlética, muito saltitante, alguém que pode se destacar em coisas como líderes de torcida e tipos de atividades físicas de ginástica. Mas ao mesmo tempo, ela não é uma personagem muito severa, ela é alguém muito colorida e alegre. E aí nós vamos aqui para o nosso querido Honda, pessoal, seguindo aqui a descrição dos personagens, eles dizem o seguinte, Honda está começando a mostrar a sua idade, diz Fujioka. Se você olhar com cuidado, ele tem alguns cabelos brancos agora na lateral da cabeça, mas nós realmente queríamos manter a essência do sumô, mas também mostrar um novo estilo para ele. Finalizando aqui, nós temos Jamie e também Juri. No caso do Jamie, no que diz respeito ao personagem, era alguém que Nakayama-san queria desde o início, diz Fujioka. Ele sempre quis que ele fosse uma figura rival para Luke. Ao contrário de Luke, que usa o estilo de luta mais moderno do MMA, Jamie utiliza mais um estilo antigo de boxe bêbado de Kung Fu. Sentimos que apenas ter isso não é suficiente, então incorporamos elementos de movimento mais modernos, como o breakdance, e coisas que provavelmente são mais relevantes para uma geração mais jovem de pessoas. Queremos enfatizar esse estilo de luta híbrido desse antigo boxe bêbado misturado com movimentos de breakdance. E realmente o estilo do Jamie ficou bem legal, eu pelo menos achei. E aí, fechando aqui, pessoal, nós temos a nossa querida Juri, que era uma personagem que foi introduzida na série Street Fighter 4, e ela sempre foi alguém meio psicopata, com um lado muito sombrio. Alguém que talvez tenha um baixo senso de moralidade, ou aceitaria qualquer trabalho que lhe fosse oferecido. Até mesmo coisas como assassinato, diz Fujioka. Qual é a personalidade dela quando não está fazendo esses trabalhos paralelos? E o que ela faz durante o seu tempo livre? Isso levou a essa pessoa que talvez não tenha o estilo de vida mais saudável, que está sempre em seu smartphone, e ela tira fotos dos inimigos que derrotam e compartilha nas redes sociais. Comendo muita junk food e doces, e provavelmente não é a pessoa mais sociável. Nós pensamos que talvez ela tivesse criado um monte de maus hábitos, onde ela apenas usa o pé da maneira que ela quer e pega as coisas. Ela não é o tipo de personagem mais elegante, mas parece que as pessoas realmente prestam atenção nisso e percebem algumas daquelas travessuras comportamentais dela. Estou muito feliz que as pessoas tenham notado isso, entendeu? Então eles quiseram trazer um aspecto da Juri tentando fazer um contraste ali com esse lado meio que psicopata dela, trazendo também uma imagem dela do que ela faz quando ela não está em missão, quando ela não está ali lutando com alguém e tudo. E eu acho que isso contrasta bem com esse lado psicopata da personagem assim. Eu gostei bastante do que eles fizeram com a Juri, o que eles mostraram para a gente até o momento em termos de design dela assim, e até a forma como ela se comporta na pose de vitória, quando ela chega nas lutas ali também, o pequeno diálogo que ela tem com os personagens. Então assim, eu achei muito legal e eu estou curtindo muito tudo até agora, cara. Não teve um personagem que eu olhei e falei tipo não, isso aqui está ruim, está zoado, não sei o que e tal. O que eu sei, meus amigos, é que eu estou curioso para caramba poder ver os próximos personagens de Street Fighter 6 que eles irão anunciar para a gente, que faltam muitos, né, do roster principal pelo menos. E agora eu quero saber a opinião de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acharam dessas declarações aqui do nosso querido Fujioka. Desculpem aí pela tradução literal aqui do Google Chrome, cara, mas deu para entender bastante das ideias que eles quiseram passar aqui, né, com os designs que eles criaram para esses personagens. E agora eu quero saber a opinião de você aí. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui. Se vocês estão ansiosos para mais personagens de Street Fighter 6, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais e fuemos, meus amigos.